Olá amigos do Energia Fotovoltaica, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez mostrando os módulos. Esses aqui eu estou fazendo para mim. Hoje é sábado, dia 21 de agosto. Eu estou balanceando. Eu estou fazendo um sistema para mim. Cada módulo desses tem 225 amperes por 4,2 volts e eles no total vão ser 13 módulos, ou seja, 13 séries. Ligados em série eles vão dar aí seus 7.500 watts úteis. Então o que é que eu estou fazendo aqui? É um vídeo rápido. É só para mostrar a vocês. Eu estou balanceando todos eles. O balanceamento já está quase terminando. Vamos verificar aqui. 2 amperes. Está passando desse para esse. Vamos ver esse. 1 amperes. Já está quase terminando. Amanhã eu vou fazer outro vídeo e colocar aqui no canal para vocês irem acompanhando, tá? Porque eu optei por 13 S. Ou seja, 13 séries. O Grovat. Esse inversor, o Grovat e o Hepperware. Esse é o Hepperware. Esse, o Grovat. Eles trabalham melhor em 13, tá? Estou seguindo aí as recomendações e até exemplos mesmo. Do Eduardo. Da Edu Solar. Tenho aqui 14. Mas eu vou tirar um. Um desses aqui, qualquer um. Todos balanceados. Olha aí. Diferença muito pouca de um módulo para o outro. 21 milivolts. O outro está 13. Então, eu vou optar agora por fazer tanto essa, como essa, como essa. E essa aqui, que vai ser aqueles módulos. Vou fazer em 13. Vai trabalhar tudo em 13 S. Tranquilo? Amanhã eu vou estar postando mais vídeos da montagem. Aqui. Desses módulos. Tá? Vou deixar balanceando de hoje para amanhã. Agora são 2 da tarde. E vou deixar balanceando hoje à noite aqui. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado. Sigam a gente aí nas redes sociais. Tem o Face da Energia Fotovoltaica. Tem o Insta. Lá no Insta é só você digitar lá. É fotovoltaica. Tudo junto. O TikTok também. É fotovoltaica. Você vai achar lá. Beleza? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.